Olá, eu e Paulo Vinícius Coelho Estamos ansiosos para acompanhar mais um jogo com vocês O time da casa tem uma tarefa difícil hoje em PVC É, Prieto, vão enfrentar um time arrumadinho Precisam jogar tudo, desde o primeiro minuto, se quiserem ter alguma chance Passado o nervosismo dos jogos iniciais, agora é hora de embalar em PVC Estamos no meio da temporada, é o momento de somar pontos para ganhar uma gordurinha, Prieto A bola já está em movimento, começa a partida Paulo Vinícius Coelho, escuta só esta torcida Eles vão apoiar o time o tempo todo, hein Bola recuperada Fernandes Márcio Azevedo O zagueiro não consegue tomar a bola Boa jogada da defesa, tirou o perigo dali Fernandes Márcio Azevedo Encaixou um grande lançamento por ali Wilson O juiz marca a falta, mas não mostra cartão Não afinou e dividiu bem o zagueiro Boa a ação defensiva Linda jogada, ele segue com a bola Que pena, ele conseguiu abrir espaço para chutar, mas pegou mal na bola O gol não saiu, mas a jogada foi muito interessante Pena que ele pegou mal na bola Desarmou na bola, sem falta Recolhe no meio campo e tenta puxar o time para o ataque Passou bem pelo marcador Lateral, vai ser cobrado o arremesso Ninguém tira a bola dele, vamos ver se sai a jogada Vai tentando furar a defesa Tirou a zaga Um cruzamento rasteirinho Retoma a bola na intermediária Isso é que é bola Dribou muito bem, vai embora com a bola Usou a cabeça, a posição é boa Vai vir pancada daí Bom lance, ele dominou bem ali na frente Pena que pegou mal Olha a bola na área Olha o gol pintando Eles não querem desperdiçar essa chance O zagueiro já foi Que bola Achou bem o companheiro Ganhou da marcação Ótima posição para o chute Pegou mal na bola e facilitou a vida do goleiro Assim ele não vai marcar Bola dominada com facilidade ali atrás Fábio Roquembar Errou o passe Levou uma bronca do técnico Fábio Roquembar A bola não sai dali Olha que pressão Segue levando a bola Faz bem a proteção Bola recuperada Se deixar eles vão tocando até o gol Não está valendo mais nada O impedimento está marcado Parece que os times vão para o intervalo empatados Lateral Vai ser cobrado o arremesso Segue levando a bola Faz bem a proteção Saiu 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 a bola Boa jogada Deixou a marcação para trás Que chute perigoso Passou muito perto O que foi Ninguém não é É o filho da puta O tremendo Zé Mané Mas ninguém fica parado Carrego no meu peito O meu time é apaixonado Apenas um minuto de acréscimo por aqui. Arris... Que chute tenebroso. É o tipo de coisa que desanima o torcedor. Apenas um minuto de acréscimo por aqui. Apenas um minuto de acréscimo por aqui. Esperam que tenham guardado os gols para o segundo tempo. Bateu bem! Enfio... Boa jogada da defesa. Tirou o perigo dali. Olha a bola na área. Olha o pé de ganha por ali. Recuperam a posse de bola. A maior do Nordestão sai do chão, sai do chão. A maior do Nordestão sai do chão, sai do chão. Fernandes... Fábio Roquembar. Vão tocando bem a bola por ali. Que controle de bola. Sim! Eles tomaram a bola. Que boa chance. O zagueiro não consegue tomar a bola. lateral. Vai ser cobrado o arremesso. Ganhou da marcação. Boa chance. Sai com tranquilidade o goleiro para ficar com a bola. Fábio Roquembar. Fábio Roquembar. Vai arriscar dali. 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 O marcador já foi. Grande drible. Pegou bem na bola. Pegou bem na bola. Pra ninguém ficar parado. Carrego no meu peito. O meu time é apaixonado. Eu sou o Edapamou. Tricolor de coração. Vão tocando bem a bola por ali. Sai do chão. Na maior do Nordestão sai do chão. Sai do chão. Na maior do Nordestão. Uma substituição estranha por aqui. Não deu pra entender muito bem. Sai do chão. A maior do Nordestão sai do chão. Pode sair um contra-ataque agora. A maior do Nordestão sai do chão. A maior do Nordestão sai do chão. Vai muito bem o goleiro para desviar a bola. Seria um gol certo. Vai muito bem o goleiro. Cruza logo, meu filho. Agora é só tirar do goleiro. Olha aí, pintou o gol. Gol! Muita precisão nesse chute. Acho que ele colocou a bola exatamente onde queria. Que presente para esta torcida. Olha que festa linda. O placar está inaugurado por aqui. Um gol que cala o estádio. Ninguém nas arquibancadas parece conformado com isso. Vai sair o gol. Agora ele tem que marcar. A tendência é que o time melhore depois dessa substituição. Pelo menos tem um jogador descansado agora. Vão tocando bem a bola por ali. Ele não gosta de soltar a bola. Vai levá-la para casa. Pou, intervenção da defesa. Bola de volta para o goleiro. Tem que sair jogando com os pés. A diferença ainda é de um gol e nós nos aproximamos do final. Que pressão. Seu companheiro se desespera com esse passe errado. Foi um tanto fominha e perdeu a bola. Fez falta por ali. Não tem do que reclamar. Não me parece uma boa substituição. Esse jogador fazia uma boa partida. Também não acho que a torcida tenha gostado. O jogo vai acabar a qualquer momento. A expectativa é grande. Linda jogada. Ele segue com a bola. Boa cabeçada. Fim de partida. Foram melhores e saíram de campo com uma vitória merecida. Mais uma vitória. Torcida aplaude o time na saída do gramado. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri